E eu que levei minha namorada atleticana pra assistir o clássico de cruzeiro e atlético. Ah lá, ela tipo espiã infiltrada na torcida do cruzeiro. Essa foi a primeira vez dela em um estádio de futebol. E foi a primeira vez que eu também pude assistir um jogo ao vivo do lado dela. Tomara que mais pessoas possam desfrutar de momentos assim com as pessoas que ama. E que o futebol passe a nos aproximar e não a nos dividir. A gente até apareceu na transmissão da partida. O jogo terminou empatado e nenhum time ficou com a vitória. Já nós ganhamos uma história pra contar de uma experiência incrível que vivemos juntos.